Salve, molecada! Geração Gamer na parada, chegando com mais um episódio do Perebinha e cês tão ligados, né? No último, ele anunciou sua aposentadoria do futebol ao fim dessa temporada. E é o seguinte, mano, já conquistamos Copa do Brasil no passado, já conquistamos Brasileirão, mas nunca a Libertadores. Então, o foco dessa última temporada com o Pereba vai ser só jogar Libertadores e, quem sabe, conquistar ela pra gente poder disputar o Mundial de Clubes e conquistar o B do Mundial, já que ele venceu quando era da Champions, jogando por clubes europeus. Detona aí no like e comenta qual foi o episódio mais marcante que vocês já tiveram do Perebinha nesses mais de 150 lançados. E comentem também, mano, qual será a nova série de rumo ao estralato do Geração Gamer que vocês querem. Uma com o meu rosto, uma com o Roy Cachote, uma com o filho do Perebinha. E comentem aí, mano, não tenham preguiça e podem criar criatividades mais loucas do que nunca. Também pode comentar. A gente tá focando aí na Libertadores, mas, cara, os jogos do Brasileiro que eu tô pulando, o Pereba tá jogando. Ele tá de titular e o Peixe tá 100% aí com 12 pontos. Olhando o nosso grupo da Libertadores, estamos com 12 pontos, 100% também, cara. E já estamos aí nas oitavas de final. É só cumprir tabela nesses dois últimos jogos. E o primeiro deles, o Peixão, meteu 2x0 no União. Seguimos na liderança do Campeonato Brasileiro. 3x0 no Bragantino. 21x17 pelo Botafogo. Último jogo da fase de grupos da Liberta. 1x0 no Nacional. A gente fez 100%, mano. Agora sim, oitavas de final pra frente. A gente vai jogar todos os jogos. Nosso adversário das oitavas será o Olímpia do Paraguai. E olha o ataque. Vamos de Marinho, Matias na direita e Pereba de centro avante. Vila Belmiro tá linda demais. Estádio Urbano Caldeira. É o jogo pra gente começar com o pé direito esse episódio. E quem sabe avançar aí pras quartas de final. Porque, mano, se for eliminado agora, o vídeo, a série inteira, acaba nesse episódio. É simples assim, mano. Então, cara, vamos torcer pra gente conseguir chegar na decisão e levar essa Libertadores pra não encerrar a carreira sem ela. E eu sei que daqui a 10 anos, quando você já estiver muito grande e estiver andando aí de boa pelo YouTube, achar um vídeo do Pereba, você vai se lembrar e vai ter uma nostalgia violenta, mano. Vai lembrar de quando era menor, de quando curtia o Perebinha. E saber que essa série foi e sempre será incrível. Vamos tentar seguir mais uns 3 episódios pra gente chegar a Libertadores do Mundial. Vamos lá, Pereba. Explode o botão do like e se inscreve se é novo. Ativa o sininho, me siga nas redes sociais. E continue comentando tudo o que mais te marcou aí dessa série do Pereba aqui embaixo nos comentários. Autoriza o árbitro agora com chuteiras novas da Adidas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Temos uma seleção inédita. E já vem o Pereba pedindo bola do mini-missil. Posição legal do Perebinha. Vamos encarar, pai. Vamos tentar o chapéu. Alambretor, olha o golaço! Golaço! Gol do Peixe! Ele tem que fazer um gol Puskas. Ele tem que fazer mais um na carreira. Puxou o chapéu zagueiro com o meu moço que a bola tá dentro. É do Santos! Perebinha! Perebinha! O pericão da massa! Pereba pede um toque. Não tocam. Batem pro gol. Ainda o Santos. Pressão tremenda na Vila Belmiro. O Perebinha passou. Pediu cruzamento. Dominou. Mandou pra área. Faz, meu filho! Faz, meu filho! O Olimpia empata o jogo aí no início do segundo tempo. A gente criou várias e várias chances. O nosso time não fez o segundo gol. E aí o time paraguaio, ó, recebe uma bola dessa aí de fora da área. Matou na caixa, soltou aquela pancada, né? Mais um golaço na Vila. Tabelou, recebeu camisa 10. Olhou pro Pereba. Vai, Pereba! De cabeça! Espalma o goleiro! Tem sobra. O Perebinha tentou, desviou nele e deu bom pro Santos. Vamos tocar ali pro nosso ladeira. O Marinho tá na área e o Pereba tá de fora. Vai, irmão! Toca essa! Toca essa! Levanta, Pereba! Faz embaixadinha! Solta pancado! Eles espalma de novo! É bomba, mano! Um foguete! Pereba aparecendo. Vamos! Lança! Lança! É agora ou nunca! É agora ou nunca! Matou na caixa! Olhou cruzamento! Vai, Marinho! Vai, Marinho! Mola passa a área toda. É lateral pro Santos. Mas tem quatro opções, mano. E ele manda. Pereba sozinho. Vai! Agora! 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 Pericão! Nossa, mano! Marinho de novo. Um minuto só de acréscimo. O Pereba apareceu livre! O cruzamento não chegou! E vai acabar o jogo aqui na Vila Belmiro. A gente tem que vencer lá no Paraguai. Zero a zero. A gente tá fora e a série acaba. Dezoito rodadas no Brasileiro. O Santos segue disparado na liderança. E Perebinha, artilheiro disparadaço também com dezessete gols. Já na Libertadores, ele também tá na primeira posição e com nove gols marcados. Bora encarar o Olímpia no jogo da volta. E aqui no Paraguai estamos. Bola tá rolando. Zero a zero. A gente acaba a série, mano. Então temos que fazer no mínimo um golzinho e vencer essa parada. Pericão. Já tocou ali. Seguiu vantagem pro Santos. O Marinho tá passando. O Pereba não toca porque ele tava impedido. A gente abriu na moral. Pediu mais uma. Aí Pericão da massa. Linha de fundo. Rolou pro Marinho. Pintou o gol! Pintou o gol! É do Santos! Mini mísseu aleatório. Assistência do malvadão. Corinthians Santos, aliás. Um a zero, mano. E com esse placar aí a gente tá indo pras quartas de final da Libertadores. Tem bola ali chegando. Marinho. Pereba pediu. Já dominou. Bateu colocado. Mas ele errou o alvo e muito, mano. A bola foi longe. Bola alçada na área. Vai brigando. Passou por todo mundo. Sobrou com o Dario Verón. Pereba encosta ali. Ganhamos um escanteio. Porque faltou qualidade pro zagueiro deles. Vamos ver qual é desse cruzamento. Marinho apareceu. Vai ser curto, hein, véi. Se for curto eu tô aqui, mini mísseu. E ele toca. Pereba tem... Ah, véi. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Tem bola lançada pro Pereba. Ele dominou. Chegou na boa do jeito que adora. Espalma, goleiro. A sobra. Não! Ele defendeu de novo. Cara, incrível. Fizemos nossa parte, cara. A gente voltou ali pra ajudar a tentar interceptar o passe. Mas o Olimpia seguiu no lance. E olha aí o chute. Caraca, véi. Tirou veneno. Toma a bola de volta. Boa, Pereba. Corre na área. O Marinho também tá. Pericão e Marinho. Mais o Camisa 15. E bateu o goleiro. Goleiro. Mais um cruzamento. Bola direta. Quase um gol olímpico. Chegou testando ainda o nosso 38. Mas ela passou à direita do goleiro. Já vem corrida. Pereba passando. O Ângelo cruzou no Marinho. E que bola. Pereba sozinho. Vai, vai, vai. Pericão da massa. Gol do Santos. É pra sacramentar a nossa classificação. O time tá nas quartas de final. E o episódio, a série inteira, não acaba aqui. Temos as quartas ainda. O Límpia chegou ali pra tentar diminuir. E a bola passa queimando o travessão. Mas não tem pra ninguém. Pereba eleito o melhor em campo. E vai pra cima nas quartas. Comenta aí também, mano. Se o próximo rumo ao estrelato. Quando a gente terminar esse. E vai terminar, se Deus quiser, com o título do Mundial de Clubes. Comenta aí se vocês querem o Webcam. Ou sem o Webcam. E o Mbappé eleitou o Bola de Ouro mais uma vez. Pra mostrar que realmente, mano. Já não dava mais pro Pereba continuar disputando. Só pra mostrar, mano. Que o Pereba nem apareceu em segundo. E muito menos em terceiro. A gente tava aí na última temporada na Europa. E tava concorrendo. E já tem até boatos. Que o Perebinha pode ir pro Barcelona. Mas não, né cara. Chega. Tá chegando a nossa hora. E realmente apareceu o propósito. Só não foi pedida por mim. Sim, o Barcelona que quer repatriar o Perecão da Massa. A gente já jogou por lá. E conquistamos uma Champions. Moleque do céu. Olha só o que temos aí nas quartas de final. Santos versus Corinthians pela Libertadores. Libertadores da América. Primeiro jogo é na Vila Belmiro. A torcida apoia como sempre. E a gente não pode dar bobeira que demos contra o Olímpia. Tropeçando em casa, né. Bola rolando pra cima do timão. Vamos passar, Perecão. Pediu bola lançada. Ela veio na moral. E ele bota a velocidade. O zagueiro lateral comeu mosca. Perecão, que isso? Gol do Santos Marinho. Essa dupla renderia mais umas 5, 6 temporadas. Fácil, fácil, cara. Olha a bola lançada. Que vacilo da defesa corintiana. O Malux chegou, mano. Foi no corpo do Pereba. O Pereba foi igual uma flecha. Já passou dele. E chegou sozinho pra tocar pro Marinho. O Corinthians vem pro empate. Mas não. Testada longe. Aí Marinho, devolve. Vamos, Perecão. Bola enfiada no Marinho. Excelente. É só rolar de calcanhar. Vai, Marinho. Dominou o Pereba. Bateu dentro. Gol do Santos. Pericão. Pericão, Pericão. Faz mais um na Libertadores. O décimo primeiro dele. Após receber esse bolão do Marinho. Essa dupla é sensacional. Um é garçom, o outro é artilheiro. E eles vão invertendo o lance. Vem de jogo na Vila, mano. Grande, grandioso. O resultado 2x0. A gente tem uma vantagem excelente pra jogar contra o Corinthians lá na Melquímica Arena. Olha o mini missão aí. O melhor em campo. Saca que o Nacional perdeu do Flamengo jogando no Uruguai. A Universidade Católica 4x2 no Racing. E Boca e River Plate 0x0 no La Bombonera. Melquímica, hein, mano. Bola rolando. Segundo jogo das quartas da Libertadores. Vamos jogar no sapatinho que a gente passa de boa. É, mas o Corinthians já sofre uma falta ali. Uma bola frontal, hein, mano. Chegou muito atrasado o Sandri. Matheus Araújo, o garoto, na batida. Vai bater de direita. Bola com muita curva. Golaço. Golaço. Corinthians volta, hein. Volta pro jogo. Só mais um golzinho. Leva essa partida pros pênaltis. Meu Deus, velho. Vamos jogar. Vamos, time. Dá mole não, cara. 4 minutos, 3 minutos. Já tava empatado. Já tava 1x0 pro Corinthians. Aqui o Pereba corre. Vamos bater essa bola cruzada pra dar um rebote. Ai, velho. Não tinha ninguém na área. Era pra espalmar pro meio. Trebinha. Recebeu. Já procurou o Marinho. E é bola nele. E que enfiada de bola do Marinho. Vai pintar o gol. Dentro é do Santos. Angelo. Gol do Peixe. Agora o Corinthians tem que fazer 3 gols. Já que a gente tá fazendo um fora de casa. Vai, time. Vai, Marinho. Vai, Marinho. Rolou. Pericão. Pericão na trave. Carimba. A trave do Corinthians. Voltou. Sanches deixou ela passar. Tá valendo tudo isso. O Perebinha foi fominha agora, hein. Foi fominha demais. Era melhor ter tocado essa. E ele pede. Já tem que esconder a bola. Marcação vem. Pericão. Faz uma graça. Provoca o adversário. É clássico. É jogo polêmico. Pericão dominando. Trazendo essa. Vem batida. Forte e venenosa. Bota o goleiro do Corinthians pra trabalhar. Lançamento tava na banheira. Deixei passar pro Angelo. Ele pega bonito de primeira. Volta pro Corinthians. Batida no Pericão. Nossa. Tomando um tranco ali nas costas. Segue o lance pro Timão. Pro time do Santos, aliás. Vem ali cruzamento. O Pereba trave de novo. Mais uma carimbada. Marinho corre na velocidade dele. O Pereba acompanha. Olhou. Cruzamento vem. Fechadinho. Mano. Esse goleiro é bom. Vai, vai, Marinho. Vem comigo. Vem comigo. Perebinha limpou. Soltou. Pancadão. Outra bola. Passa venenosa. Corinthians 2x1, hein? Corinthians 2x1. Matheus Araújo. A gente não define. A gente não decide. O Peixe não faz o segundo. O Corinthians chega lá e marca. Olha aí a jogada. Que isso. Tirou a marcação com o corte. E bateu colocado. 3x1. Leva pros pênaltis. Porque Libertadores não tem critério mais de gol fora de casa. Eu acho que os caras do Pet devem ter colocado isso também. Vem bola. 3 de acréscimo. Vamos buscar o empate. Vamos buscar o empate. Sobrou no Pereba. Tentou o passe. Foi carregado ali. O Sanches brigou. Recupera. Aí bola no Pereba. Agora de biquinho. Outra defesa desse goleiro. Ele é danado, velho. É danadinho. Pericão. Vamos tentar o empate pra não sair derrotado nesse segundo jogo. Perdeu outro gol. Fim de papo. Mas estamos na semifinal. Jogo duríssimo contra o Corinthians. E olha quem passou, hein? Nacional virou pra cima do Flamengo no Maracanã. Eliminou o rubro negro. Só sobrou o Santos de Brasileiro. O Boca passou e a Universidade Católica do Chile também avança. Estamos na liderança do Brasileiro a 4 pontos do próprio Corinthians. Tá uma disputa maneira. O Santos perdeu um pouco do fôlego nessa reta final. E olha só. Já saiu nosso adversário. É o Nacional nas semifinais. Próximo episódio a gente joga ela. Se passarmos, jogamos a decisão. E se formos campeões, tem o Mundial. Caso contrário, o próximo vídeo será o último. Será a despedida do Pericão, mano. Vamos torcer pra que não, né? Tamo junto. E até a próxima.